Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é mais um vídeo de bentô, um vídeo que vocês têm pedido bastante também para eu compartilhar aqui com vocês e hoje eu vou fazer um fetutine, um fetutine de espinafre ao molho branco com salmão que fica muito gostoso, é um pouco diferente dos estilos que eu estou acostumada a fazer, ralado com parmesão assim fresquinho na hora, delicioso, eu vou falar para vocês que é um dos pratos bem gostosos, saudáveis, todos os ingredientes são um pouquinho mais gordinhos do que o normal, vai manteiga, vai um pouquinho de creme de leite fresco, a ideia é a mesma de estar com a comida saudável ainda e eu espero que vocês gostem, já vou pedindo agora, deixa o seu like aqui, não se esqueça, põe aí o seu like por favor que é muito importante para o nosso canal, comentem aqui para mim se vocês gostaram ou não. Gente, compartilha esses vídeos assim de receitas, por isso que eu estou fazendo assim separadamente para vocês poderem compartilhar também que fica muito mais fácil e viável para as pessoas poderem ver ao invés de ver um vlog inteiro, tá bom? Então vamos lá para a receita, beijo e até mais, tchau! Então vamos lá para a nossa receita deliciosa, eu começo colocando a água para ferver aqui estão os ingredientes que eu vou usar, mais ou menos uma base, tá? Do que eu vou precisar eu peguei esse fetuchene aqui no mercado mesmo, mas ele é fresco e ele é muito, muito gostoso eu já provei vários dessa marca aqui e ela não só faz de espinafre, mas ela faz de outros sabores também que é bem gostoso e o importante que é fresco, né? Então eu gosto bastante e resolvi usar esse daqui hoje não tem segredo, você coloca o seu fetuchene ali na água fervente, eu coloquei sal, só que nessa hora eu esqueci de apertar o botão da câmera para gravar, falha nossa! Mas tem sal na água, somente sal, tá? E coloca o fetuchene aí, deixa 3 minutinhos, deixa ele al dente que fica maravilhoso E foi dada a largada para a comida mais gostosa desse mundo, que eu começo com uma barra do que, minha gente? De manteiga! Isso! Eu falei para vocês que não ia ser muito magrinha essa receita, mas porém as calorias são cheias, não são vazias, tá? Então são super nutrientes, vão fazer bem essas gorduras para o seu corpo, sim, gordura faz bem para o corpo, se você usar a gordura certa E como vocês me conhecem, que eu sou a louca da cebola, né? Eu coloquei meia cebola, na verdade não precisava ser tanta cebola assim, mas eu coloquei meia cebola aqui para poder dar aquele gostinho bem bom na comida, que não poderia faltar. Imagina esse cheirinho, manteiga com cebola, gente! Pelo amor de Deus, para tudo! Fala ali dourando, você mexendo aos pouquinhos assim, até você ver a sua cebola ficar um pouco transparente E aí você acrescenta o seu vinho branco, pode ser vinho branco, pode ser saquê Nesse caso eu coloquei um pouquinho de saquê que eu tinha aqui em casa E você deixa aí até evaporar todo o álcool, que ele já vai mudar uma textura Esse saquê ele é um pouquinho adocicado também, ele é próprio para comida Então ele fica meio que caramelizando essa cebola que ficou muito boa Depois que ele já deu uma caramelizada com fogo baixo, você já acrescenta o seu creme de leite fresco Tem que ser o creme de leite fresco, tá? Não pode ser o creme de leite aquele que vira chantilly que aqui no Japão tem Porque a textura, o sabor muda totalmente Então invista aí no creme de leite fresco, que vai mudar total o sabor do seu creme E agora chegou a hora de colocar o salmão Eu usei um salmão que ele veio com pele, por isso que ele tá meio marronzinho assim dos lados Porque eu tive que tirar a pele Mas se você quiser colocar com pele também fica legal Mas eu preferi tirar, tá? Eu cortei em pedaços grandes, pode ver que tá bem grande É pra ele ficar pedaçudo mesmo E aí você deixa ele ali marinando nesse molhinho bem gostoso, no foguinho baixo E mexendo de vez em quando Eu aconselho mexer umas duas vezes, três vezes Pra não quebrar mesmo esse peixe E também como eu sou a louca da cebola, né? Não poderia deixar de fora essa cebolinha Porque eu sou a louca No entanto que eu tô até um quintalzinho ali Um jardinzinho onde eu planto as minhas cebolinhas E eu fui e resolvi pegar um pouquinho Pra poder colocar também no macarrão ali No molho, tanam, vai ficar Nossa, meu Deus Muito bom E corre pra cozinha de novo Vamos cortar essas cebolinhas Opa, a tábua aqui tá escorregando um pouco Eu sempre coloco ali um paninho úmido A minha tática, pronto Vocês já descobriram, já era Pois é, eu coloco esse paninho pra não escorregar mesmo Porque, né, é plástico, escorrega E ali eu corto a cebolinha bem fininha aí Do jeito que você gosta Fina, grossa Do jeito que você gostar E aí como eu sou profissional Olha só como eu corto rápido Meu Deus Não, brincadeira Já escorreu o macarrão Agora eu vou separei ele, né Vou misturar no molho Que acabou de ficar pronto Vai, desgruda, fio Vamos Sai daí E aí você começa a mexer o seu fettuccine Nesse molho maravilhoso De salmão, molho branco Tudo de bom Olha só como tá ficando bom E aí você acrescenta a sua cebolinha Picadinha Do jeito que você quiser Do jeito que você gostar Na porção que você gostar também E começa a mexer Até agregar tudo Cebolinha Com fettuccine Com salmão Queria fazer uma salada Pra acompanhar, né Esse nosso fettuccine Mas como eu só tinha tomate E abacate dentro da geladeira Então eu resolvi fazer uma salada De abacate e tomate Olha só Que genial E como eu sou profissional Na cozinha Vocês sabem, né Super Nossa Meu Deus Então eu corto rápido Assim mesmo, tá Não Isso daí não é ilusão não É Sou eu cortando Então eu fui cortando Esse meu avocado No meio Usei mais ou menos dois Porque eu já deixei Um pouco pra janta Também Não precisa de muito Porque o avocado Já tem um saborzinho Bem gostoso Mas se você quiser Acrescente o azeite E eu coloquei O suco de um limão siciliano Inteiro Ah, detalhe Estou tirando as sementes Agora sem cortar na edição Porque muitas pessoas falaram Se eu não tiro a semente Quando cai Sim, eu tiro É Que na verdade Eu corto na edição Mas dessa vez Eu deixei aqui Pra vocês verem Que eu tiro E se tiver mesmo Sem sementinha Assim que eu não conseguir pegar Simples a gente tira Na hora que tá comendo As crianças já estão Bem acostumadas com isso, tá Coloquei um pouco de sal Coloca na porção Que você quiser E mais cebolinha Claro, gente Não posso desperdiçar Cebolinha, né Vamos começar a montar Esse beitô Apesar que esse beitô Apesar que esse beitô Não vai ter muita coisa Assim, muito frufru, né Porque é um salgado E é pasta Tudo mais Não deu pra enfeitar Tanto Mas tá um colorido Bem bonito Tá um verde Bem bonito Então não tem tanta necessidade E ainda com a ajuda Desse pink Desse rosinha Do salmão Fica muito bonitinho, né Gente Vamos falar Olha só Que bebê Agora com o meu super ralador Só que não Mas ele atende bastante Aqui a necessidade Que é só ralar o queijo Né, gente Vamos falar a verdade Eu preciso de um enorme Né, tá ótimo Pois esse prato Maravilhoso Eu acho que nem precisava De sobremesa Mas eu selecionei Kiwi amarelo E morangos Porque eu não sei Quanto tempo que eu vou Passar dentro, né Do hospital Então eu deixei ali Preparado já Pra um lanchinho da tarde Mas eu acredito Né, que o macarrão Ali, o fettuccine Com a saladinha de abacate Vá sustentar E não vai dar fome A Vitória Tá viciada Nessa bolsinha De pano dela Ela não quer colocar Na outra lancheira Então eu vou embrulhar Daquele mesmo Modo japonês Que vocês já estão Acostumados, né Coloquei um paninho Pra ela Limpar a boquinha O jogo de talher E dentro da bolsinha Dela De pano E tentei encaixar ali Um potinho De fruta Como são frutas, né E ela tá separada Em compartimentos Diferentes Então não tem problema Nenhum De eu deitar Esse potinho Então dessa vez Foi assim Bem estufada Oi gente Chegamos em casa Agora Vou mostrar pra vocês Se a Vitória Comeu tudo ou não Nesse hospital Que eu fui Trabalhar Lá tem uma área De alimentação, né E lá ela ficou Fiquei lá com ela Enquanto eu esperava Mas Na hora que tava Chamando já Ela tinha quase Terminado de comer Eu só falei pra ela Encaixar assim Por dentro Da sacolinha Aqui lembra Que tinha kiwi Morango, né Ela comeu tudo Deixou dois moranguinhos E Tcharam Ela comeu Tudo Ela tava deixando Esse daqui Mas depois eu falei Pra ela comer Insistiu um pouquinho Pra ela comer A saladinha Ela comeu Bem gostoso Mas Ela falou que O mais gostoso De tudo Era o peixe Né, Vi? Mamãe Eu quero Amor Tá E esse daqui Foi os talheres, né Que ela levou Ela sujou Só o garfo Ela deu umas cutucadas Com rachos Com rachos Também Mas tudo Vai pra lavar Então Ela comeu bem Esse bentô Foi sucesso Eu recomendo aí Pra vocês Foi realmente Foi um almoço Tá No estilo Um pouquinho Mais assim Deixa eu ver Um pouco mais diferente Que eu tô acostumada A mostrar pra vocês Aqui Então foi isso Gente Esse foi o bentô Que hoje a gente Levou, né Pra trabalhar Ela foi junto Comigo E eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês fizerem Essa receita Posta lá no Instagram Pra mim Que eu vou lá No seu IG Me marca Que eu vou lá No seu Insta Pra curtir a sua foto Tá bom? Muito obrigada Por você ter assistido Não se esqueça De dar o seu joinha Que é muito importante Pro crescimento do canal E deixa aqui comentários Que vocês querem ver Que tipo de alimentos Que tipo de comida Que tipo de pra Especiarias Que eu uso aqui na cozinha Que vocês querem Que eu agrego Aqui no canal também Tá bom? Um grande beijo Fique com Deus E até amanhã Não se esquece Que tem vídeo Todos os dias aqui Beijo Tchau Fui Tchau 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 Tchau